A pandemia mudou também a maneira como nos alimentamos. Refeições rápidas e fáceis são as opções para quem concilia trabalho em casa e cuidado com a família. Alimentação irregular em qualidade e também em quantidade. Níveis altos de ansiedade e estresse acabam desencadeando a fome emocional, como é chamada pelos nutricionistas. Desconta o estresse na comida, como é que a gente fala. E isso é prejudicial porque aumenta o excesso de peso, maior risco de obesidade. E a obesidade a gente sabe, é um fator de risco para o Covid. E além disso, a obesidade também traz outras doenças. Várias idas à geladeira e maior necessidade de mastigação. Esses são alguns sinais de que as suas emoções estão influenciando a sua alimentação. Isso vai virando uma bola de neve, o que seria interessante. A adequar tanto o acompanhamento nutricional quanto o acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes quando a pessoa tem esse nível de ansiedade a ponto de descontar tamanha, às vezes, na alimentação, aí já chegou a hora de buscar ajuda. Mas quando ela começa a perceber esses sinais de que está realmente exagerando, se ela começar a buscar outras formas de se acalmar, ao invés de buscar alimentação, já pode ser uma coisa mais fácil para não evoluir para uma coisa tão séria a ponto de precisar de ajuda profissional. Pesquisadores da UEL estão estudando como a pandemia influenciou a alimentação. De abril a agosto, um questionário com mais de 40 perguntas vai analisar como esse período mudou nossas escolhas para a alimentação. A nutricionista orienta que para evitar escolhas ruins, o jeito é programar as suas refeições. Refeições e lanches fáceis, simples e saudáveis podem ser incluídos na sua rotina. Então é sempre importante ter alguma coisa já pronta, às vezes deixar pronto no dia anterior, né? Um biscoito, às vezes, eu tenho bastante receita no meu Instagram, que eu divulgo bastante para ajudar as pessoas nesse sentido também, né? Às vezes um biscoitinho de banana, ou às vezes uma panqueca já pronta, às vezes já facilita de ter aquilo lá pronto, para a pessoa não descontar na comida e acaba indo fazer um lanchinho, acaba comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A nutricionista orienta que a atenção com a sua alimentação durante a pandemia também deve envolver a inclusão de água. O recomendado é que essa ingestão seja de, no mínimo, dois litros por dia. Então, às vezes a pessoa começa a ter aquela sensação de fome, mas na verdade não é fome, né? É sede. Então vai na geladeira, belisca, belisca, mas esquece do principal, que seria beber a água. E para melhorar a imunidade do organismo através da alimentação, Amanda dá dica de que sejam consumidos alimentos ricos em vitamina C, vitamina A, além de minerais como selênio e zinco. É muito interessante a gente aumentar o consumo de alimentos fontes de vitamina C, né? A vitamina C, ela é um importante antioxidante que ela protege as nossas células de defesa contra os radicais livres. Fontes de vitamina A também são para renovação celular, como a manga, mamão, carnes também são fontes de vitamina A. Uma coisa que não é tão comum a gente encontrar nas pessoas consumindo as sementes de girassol, sementes de abóbora, que é rica em zinco, e nas castanhas, né? Que a gente tem bastante disponibilidade, mas muita gente não consome. Castanhas, amêndoas também são fontes de selênio. Uma castanha, às vezes, você consegue suprir as necessidades que o organismo precisa, né? Muita gente, eu vejo aqui bastante no consultório, essa deficiência grande de zinco, de selênio, e às vezes as coisas sempre a gente incluir na alimentação, e já melhora esse quesito, tanto da imunidade, quanto das necessidades nutricionais do organismo como um todo.